Bibi Ferreira, o Fernando Montenegro uma vez também disse num seminário que dificilmente um ator fica rico fazendo só teatro. Você teatro, você faz profissão de fé e você faz um sucesso pra compensar o outro. Você faz uma coisa, a outra. Aí, ao invés de Neguinho dar da comédia, por exemplo, fazer essa nova geração, faz um videozinho, quer ser bombado, quer ser visto, e acha que virou artista, que virou um nome. Não é, não virou nada. E essa coisa que eu vejo que institucionalizou-se. Ah, é fulano que abriu o seu solo. Falei, não. Porque quando você idealiza um solo, eu idealizo desde a música de entrada do pessoal que vai chegar pra assistir, cada solo meu tem uma trilha sonora. Um é da Bette Midler, o outro é da... Ai, meu Deus, Tina Turner. O outro é um solo musical. Cada um tem uma entrada. Então, a pessoa já se familiariza com aquilo. Chega uma hora na peça, o pessoal lembra da música que entrou. Que já foi, que já leva ele aqui ao universo. A gente chama uma pessoa pra abrir o seu solo, porque criou-se uma história no stand-up também, Cris Paiva e você que tá nos vendo, que quanto mais canalha e ácida for a piada, mais inteligente e sabichão humorista se acha. Isso é um equívoco. Nem todo mundo tem a destreza e a empatia de falar canalices com a cara que o Danilo Gentilius faz. Que o Danilo faz isso. Pra essa criança sapeca, né? Que fala a coisa mais absurda que a carinha... Como se ele estivesse na quinta série. Ops. É, faz o ops, entendeu? É. Então, nem todo mundo tem isso. Então, fica mal... Você começa o show do outro derrubando o show. Hoje você passa o resto de uma hora e pouco tentando levantar a merda que o outro fez. Eu já tentei isso e não deu certo. Isso que você falou. E aí quando você fala assim, eu não deixo ninguém abrir meu show. Ah, você não tá dando espaço. Vá, luta. Eu fui. Vocês que lutem.